A Globo começou a liberar os participantes do No Limite, então sem demora vamos conhecer os primeiros liberados. Paula, a mineira foi participante do BBB 18 e foi eliminada no último paredão antes da final. E não para por aí porque daqui a pouco tem mais participantes da Tela da Globo e também aqui na tela do canal. Por enquanto, obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima!